O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir, preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa de abrigo e de luz Que só no Senhor posso ver Eu posso ver No cheiro da flor, nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Filho Vem Cá Filho Vem Cá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu vi que iria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé E sempre ao lado do meu pai da pequena cidade ela jamais saiu Ela me disse assim meu filho vá com Deus que este mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar A CIDADE NO BRASIL Por que você chora tão sozinho? Me conta, meu papaizinho O que lhe causa desgosto? Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado Seu filho está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao pulsar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Esta é a minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho adorado Estarei sempre ao teu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do teu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais da lembrança Seus carinhos e seus cuidados Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho E você ficou velhinho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu Eu, a sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo, meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho, abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo e sou seus passos Sou sua luz e sou seus braços Sou seu filho idolatrado Sou sua luz e dünyada Então eu sou o senhor Tomar Sou seu! Você está na casa Ah, você fala Você está na casa Você está na casa Você está части avorado Você está na casa Você está na casa posso ler Não peça pra te explicar O que eu não consigo entender Já faz tanto tempo eu sei Esperava você Você veio em forma de nuvem A força maior me faz crer Em eras de tempos antigos Eu já pertencia a você Maria, sou o sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria me põe pra dormir Tua mão delicada escreve A estrada que eu tenho a seguir Maria oculta a minha face Às vezes preciso mentir Mas não te escondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria, pra você não cresci Maria, sou o sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria, me esconde das grandes ciladas Maria me põe pra dormir Tua mão delicada escreve Maria, a estrada que eu tenho a seguir A estrada que eu tenho a seguir Maria oculta a minha face Às vezes preciso mentir Mas não te escondo as verdades, teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não cresci Maria, 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 mãe Maria, mãe Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram já não estão mais aqui Eu tenho Deus que é o Deus do impossível Que me deu forças e alegrou meu coração Me levantou e me deu o livramento Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que é o Deus do impossível Eu tenho um 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 Deus do impossível Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os teus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Quer fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor A dor vem alegria Pois Deus é amor E não lhe deixará sofrer Deus te quer sorrindo Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Deus é Ele o autor da fé Do princípio ao fim E todos os teus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Amém. Eu que não acreditava pra ver se é verdade ou não Convidei meus companheiros, meus parentes, meus irmãos Com destino a tambaú saímos de caminhão Nós chegamos na cidade, os hotéis estavam lotados Tinha gente que dormia pelo chão esparramado Nós vimos tantos milagres que ficamos admirados E uma velha milionária ao receber a benção Jogar a muleta fora no meio da multidão Tirou seu colar de ouro chorando de emoção Quis entregar para o padre pra mostrar sua gratidão O padre então lhe falou Eu não posso aceitar Os milagres que Deus faz Só com bem pode pagar Se for este o seu desejo Pegue então o seu colar Dê a primeira pessoa Que no caminho encontrar A primeira criatura A primeira criatura Que na estrada apareceu A velha lembrou do padre Do seu carro ela desceu Tirou seu colar de ouro Na hora se arrependeu Por ser uma pobre preta Cinco mil réis ela deu Mais adiante Mais adiante a velha rica Viu suas perna enfraquecida Voltando de novo ao padre Por ele foi repreendida Seu cinco mil réis está aqui Guarda pro resto da vida A pretinha que você viu Era a senhora parecida Cada vez que me alembro Do amigo Chico Mineiro Das viagens que eu fazia Era ele meu companheiro Sinto uma tristeza Uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos Que não mais vão de voltar Apesar de eu ser patrão Eu tinha no meu coração Amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido Na viola era dolorido E era o peão dos boiadeiros Hoje porém com tristeza Recordando das proezas Das nossas viagens motins Viajamos mais de dez anos Vendendo boiada e comprando Por este rincão sem fim Caboclo que nada temia Mas porém chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde passamos a noite Numa festa A festa estava tão boa Mas antes não tivesse sido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de comprar boiada Acabou-se o chico Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unido Quando ouvi seus documentos Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Não sabia da nossa amizade Seu moço, eu já fui rozeiro No triângulo Mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com a Isabel Minha patroa E quatro barrigudinhos Eu tinha dois dois carreiros Muito porco no chiqueiro E um cavalo bom arriado Espingarda, cartucheira Catorze, vaca, leiteira E um arroz ao no banhado Na cidade eu já ia Cada quinze ou vinte dias Pra vender queijo na feira E no mar estava forgado Todo dia era feriado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Esta tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio Pra vir morar na cidade Minha filha sebastiã Minha filha sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas fui ver Não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E minha filha está abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem sordeira e nem casada Nem sordeira e nem casada Até mesmo a minha velha Já está mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Está usando minissaia E arrancando a sombracelha Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou a usar pintura Credo em cruz Que coisa feia Voltar pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro E saudade da palhoça Eu sonho com a minha roça No triângulo mineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra vir morar na cidade Se eu moço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O AVIÃO QUE VOCÊ INVENTOU FOI PARA LEVAR A PAZ E A ESPERANÇA NÃO PRA MATAR SEU IRMÃO NEM PARA JOGAR BOMBA NAS MINHAS CRIANÇAS FOI VOCÊ QUE CAUSOU ESTA GUERRA DESTRUIU A TERRA DE SEUS ANCESTRAIS VOCÊ É CHAMADO DE HOMEM MAS É O PIOR DOS ANIMAES AGORA QUE ESTÁ ACABADO PRA SEMPRE VOU VER SE VOCÊ É CULPADO O INOCENTE VOCÊ É UM MONSO COVARDE PROFANO É UM GRÃO DE AREIA FRENTE AO OCEANO SEU OURO FALO ALTO VOCÊ TUDO COMPROU PISOU NOS MANDAMENTOS QUE A LEI SANTA ENSINOU A MIM VOCÊ NÃO COMPRA COM O DINHEIRO SEU EU SOU JESUS CRISTO O FILHO DE DEUS COM O DINHEIRO SEU ALÔ, MEU DEUS ALÔ, MEU DEUS SENTI SENTIS SENTIS SAUDADES TUAS E ACABEI VOLTANDO AQUI ANDEI POR MIL CAMINHOS E COMO AS ANDURINHAS EU VIN FAZER MEU NINHO EM TUA CASA E REPOUSAR EMBORA EU ME AFASTASSE E ANDASSE DESLIGADO MEU CORAÇÃO CANSADO RESOLVEU VOLTAR EU NÃO ME ACOSTUMEI NAS TERRAS ONDE ANDEI EU NÃO ME ACOSTUMEI NAS TERRAS ONDE ANDEI ALÔ, MEU DEUS ALÔ, MEU DEUS FAZIA TANTO TEMPO QUE EU NÃO MAIS TE PROCURAVA ALÔ, MEU DEUS SENTI SAUDADES TUAS E ACABEI VOLTANDO AQUI GASTEI A MINHA HERANÇA COMPRANDO SÓ MATÉRIAS RESTOU-ME A ESPERANÇA DE OUTRA VEZ TE ENCONTRA VOLTEI ARREPENDIDO DE CORAÇÃO FERIDO MAS VOLTO CONVENCIDO QUE ESTE É O MEU LUGAR EU NÃO ME ACOSTUMEI NAS TERRAS ONDE ANDEI EU NÃO ME ACOSTUMEI NAS TERRAS ONDE ANDEI EU NÃO ME ACOSTUMEI NAS TERRAS ONDE ANDEI ANDEI NÃO ME ACOSTUMEI NÃO ME ACOSTUMEI GAS EAS CREAS NÃO ME ACOSTUMEI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me proteja como fez com Daniel na cova dos leões Entra no meu coração, enche minha vida de luz Ilumina a minha família, abençoa minha casa, meu pai me conduz Enche o meu peito Senhor, de santidade e amor Puras feridas e a dor, me ensino perdão antes do anoitecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer Se o perigo me cercar, abranta e os corações Me proteja como fez com Daniel na cova dos leões Entra no meu coração, enche minha vida de luz Ilumina a minha família, abençoa minha casa, meu pai me conduz Enche o meu peito Senhor, de santidade e amor Puras feridas e a dor, me ensino perdão antes do anoitecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer Entra no meu coração, enche minha vida de luz Ilumina a minha família, abençoa minha casa, meu pai me conduz Enche o meu peito Senhor, de santidade e amor Puras feridas e a dor, me ensino perdão antes do anoitecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer 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 Eu quero ter vida boa quando amanhecer